Segundo Crônicas, capítulo 22. E os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os Arábios, ao Arraial, tinha matado a todos os outros mais velhos. E assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar e reinou um ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Atalia, filha de Honri. Também estendou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira, para proceder impiamente, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para sua perdição. Também andou no seu conselho e foi-se com Jerão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote e Gileade, e os ciros feriram a Jerão. E tornou a curar-se em Jezéel das feridas que lhe deram junto a Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria, e Asarias, filho de Jeorão, rei de Judá. Desceu para ver a Jerão, filho de Acabe, em Jezéel, porque estava doente. Veio, pois, de Deus, o abatimento de Acasias, para que viesse a Jerão, porque, vindo ele, saiu com Jerão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú, juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram, e o trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram, porque disseram, Filho é de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração, e não tinha já a casa de Acasias, ninguém que tivesse força para o reino. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeozebate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, a quem matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozábeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, o escondeu de Atalia, de modo que o não matou. E esteve com eles, escondido na casa de Deus, seis anos, e Atalia reinou sobre a terra. Capítulo 23 Porém, no sétimo ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança os chefes das centenas, Azarias, filho de Jeruão, e Ismael, filho de Joanã, e Azarias, filho de Obede, e Maaseias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Estes rodearam Judá, e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá, e os cabeças dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus, e Joiada lhes disse, Eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Esta é a coisa que é a vez de fazer. Uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas, que entram de sábado, será formada de porteiros. E uma terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte, a porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Esses entrarão porque santos são, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. E os levitas rodearão ao rei, cada um com as armas na mão, e qualquer que entrar na casa morrerá. Porém, vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo o judá, conforme tudo o que ordenaram o sacerdote Joiada, e tomou cada um seus homens, os que entravam no sábado, com os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também, o sacerdote Joiada deu aos chefes das centenas as lanças e os escudos, e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo e a cada um com as armas na mão, desde a banda direita da casa até a banda esquerda da casa, da banda do altar e da casa à roda do rei. Então, tiraram para fora ao filho do rei, e lhe puseram a coroa e deram-lhe o testemunho, e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram, Viva o rei! Ouvindo, pois, Ataláia, desculpa, Atalia, a voz do povo, que corria para louvar o rei, veio ao povo à casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna, à entrada, e os chefes e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas, e também os cantores tocavam instrumentos músicos, e davam a entender que se deviam cantar louvores. Então, Atalia rasgou as suas vestes e clamou, Traição! Traição! Porém, o sacerdote Joiada tirou para fora os capitães que estavam postos sobre o exército, e disse-lhes, Tirai-a para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá a espada, porque dissera o sacerdote, Não a matareis na casa do Senhor. E eles lhe lançaram as mãos, e ela foi à entrada da porta dos cavalos, da casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez aliança entre si, e o povo, e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Depois, todo o povo entrou na casa de Baal, e a derribou. Eles quebraram os seus altares e as suas imagens, e Amatã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, debaixo das mãos dos sacerdotes, os levitas a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo em coisa alguma. E Joiada tomou os capitães de Sem e os poderosos, e os que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei pela porta maior, e assentaram o rei no trono do reino. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia à espada. Capítulo 24 Tinha Joás sete anos de idade, quando começou a reinar, e quarenta anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia, de Berceba. E fez Joás o que era reta aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou Joiada para ele duas mulheres, e gerou filhos e filhas. E sucedeu, depois disso, que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas, e disse-lhes, Saí pelas cidades de Judá, e ajuntai dinheiro de todo o Israel para reparar a casa do vosso Deus, de ano em ano, e vós apressai este negócio. Porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe, Por que não fizeste inquirição entre os levitas, para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor e da congregação de Israel a tenda do testemunho? Porque, sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalins. E deu o rei ordem, e fizeram uma arca, e a puseram fora, a porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Então, todos os príncipes e todo o povo se alegraram, e trouxeram a oferta e a lançaram na arca, até que acabaram a obra. E sucedeu que, ao mesmo tempo em que trazia a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinham o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, e esvaziavam a arca, e a tomavam e a tornavam ao seu lugar. Assim, faziam dia após dia, e a juntaram dinheiro em abundância. O qual o rei e joiada davam aos que dirigiam a obra do serviço da casa do Senhor e alugaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serranheiros para repararem a casa do Senhor. E os que dirigiam a obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus ao seu estado e a fortaleceram. E, depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei e de joiada, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, e objetos para ministrar e oferecer, e perfumadores e vasos de ouro e de prata. E continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor, todos os dias de joiada. E envelheceu joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. E os sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Porém, depois da morte de joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei e o rei os ouvir. E deixaram a casa do Senhor, Deus e seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. porém enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filha do sacerdote de joiada, o qual se opôs em pé acima do povo, ele disse, Assim diz Deus, Por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual morrendo, disse, O Senhor o verá e o requererá. E sucedeu, no decurso de um ano, que o exército da Síria subiu contra ele e vieram a Judá e a Jerusalém e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo. E todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Por que? Ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo, o Senhor deu nas suas mãos um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor Deus e seus pais. Assim, executaram os juízos de Deus contra Joás. E, retirando-se dele, seus servos conspiraram contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi. porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele, Zabade, filho de Zimeate, a Amonita, e Josabade, filho de Simbite, a Moabita. E quanto aos seus filhos e a grandeza do cargo que se lhe impôs e ao estabelecimento da casa de Deus, eis que está escrito no livro da história dos reis, e a Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 25. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jeoadã, de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos que feriram o rei e seu pai, porém não matou os seus filhos, mas fez como na lei está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo, não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias ajuntou a Judá e o pôs, segundo as casas dos pais, por chefes de milhares e por chefes de centenas, por todo o Judá e Benjamim. E os numerou de vinte anos e daí para cima, e achou deles trezentos mil escolhidos que saíam ao exército e levavam lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo cem mil varões valentes por cem talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele, dizendo, ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se, porém, fores, faz-o, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus, que se fará, pois, dos cem talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus, mais tem o Senhor que te dar do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim para que se fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. Esforçou-se, pois, Amazias e conduziu o seu povo e foi-se ao vale do Sal e feriu dos filhos de Seir dez mil. Também os filhos de Judá prenderam vivos dez mil e os trouxeram ao cume da rocha e do mais alto da rocha o lançaram abaixo e todos arrebentaram. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira para que não fossem com ele a peleja deram sobre as cidades de Judá desde Samaria até Beth Orom e feriram deles três mil e saquearam um grande despojo. E sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes o incenso. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse Por que buscaste deuses do povo que ao seu povo não livraram das tuas mãos? E sucedeu que, falando-lhe ele, lhe respondeu Puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te! Por que te feriram? Então, o profeta parou e disse Bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te porquanto fizeste isso e não deste ouvidos a meu conselho. E tendo tomado o conselho Amazias rei de Judá enviou a Joás filho de Jeoacás filho de Jeú rei de Israel a dizer Vem vejamos-nos face a face. Porém Joás rei de Israel mandou dizer a Amazias rei de Judá O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano Dá tua filha a meu filho por mulher Porém os animais do campo que estão no Líbano passaram e pisaram o cardo Tu dizes Eis que tenho ferido os Edomitas e elevou-se o teu coração para te gloriares agora pois fica em tua casa porque te meterias no mal para caíres tu e Judá contigo? Porém Amazias não lhe deu ouvidos porque isto vinha de Deus para entregá-los nas mãos dos seus inimigos porquanto buscaram os deuses dos Edomitas Ejoás rei de Israel subiu e ele e Amazias rei de Judá viram-se face a face em Betisemes que está em Judá Ejudá foi ferido diante de Israel e foi cada um para as suas tendas Ejoás rei de Israel prendeu Amazias rei de Judá filho de Joás o filho de Jeoacás em Betisemes e o trouxe a Jerusalém e derribou o muro de Jerusalém desde a porta de Efraim até a porta da esquina um trecho de quatrocentos côvados também tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com o vé de Edom e os tesouros da casa do rei e os reféns e voltou para Samaria e viveu Amazias filho de Joás rei de Judá depois da morte de Joás filho de Jeoacás rei de Israel quinze anos quanto ao mais dos atos de Amazias tanto os primeiros como os últimos eis que porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Judá e de Israel e desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor conspiraram contra ele em Jerusalém porém ele fugiu para Laquís mas enviaram após ele a Laquís e o mataram ali e o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi e o sepultaram e o sepultaram e o sepultaram e o sepultaram